Olá, doutor Rondó. Olha, todos nós queremos viver muito, mas ninguém quer ficar velho. E olha, pensando nisso, nós temos que ter ciência da necessidade de estar mantendo uma proteção antioxidante adequada. Por quê? Isso evita a geração de radicais livres, evita a oxidação. Envelhecer, em essência, é oxidar. Então, nós temos que ter uma estratégia que faça frente aos agressores ambientais poluentes, tanto de fora quanto de dentro de casa, ao erro alimentar, aos pesticidas, aos corantes preservativos que estão nos alimentos. Ou seja, a somatória toda de agressores que aumentou muito no mundo moderno e a nossa alimentação cada vez mais carente de nutrientes. Isso tudo tem que ser feito uma compensação. Do mesmo jeito que a imensa maioria de vocês usa protetor solar para se proteger das agressões, das camadas nocivas do sol, lesão de camada de ozono, etc. É muito importante que você também enxergue a necessidade de usar antioxidantes. Isso tem uma ciência. Há produtos que eu vejo com frequência, que as pessoas começam a usar, tudo de moda. Mas há algo que é básico. Não pode se esquecer. Não podemos abrir mão. E nessa estratégia antioxidante, ainda mais hoje, que nós estamos fazendo grande ênfase as dietas keto ou cetogênicas, esses programas de jejum prolongado, todos esses processos que hoje se indica um consumo maior de gorduras, de proteínas e pouco carboidrato. O que acontece? Nós precisamos ter protetores que evitem a oxidação dessas gorduras. E nós não podemos abrir mão de um básico, que é a vitamina E. Certamente você já viu um ou outro estudo te alertando para evitar a vitamina E. Esses estudos, quando aparecem, certamente é feito com vitamina E sintética. E como você sabe o que é uma vitamina sintética ou não sintética, natural? Primeiro, que a vitamina natural, ela tem a forma D-alfa-tocoferol, por exemplo, ou D-alfa-tocoferil. E a vitamina sintética, ela vem com a letra D-L-alfa-tocoferol ou alfa-tocoferil. Essa é a primeira opção. Existem oito tipos de tocoferóis. E há complexos que têm uma associação desses tocoferóis. Isso, obviamente, é algo mais sofisticado ainda, mas muito interessante. E entenda o seguinte, a vitamina E natural, ela vai ter 100% de absorção, 100% de eficiência antioxidante. Quando se usa sintética, o que ocorre? O organismo não assimila isso adequadamente. Ela não consegue fazer efeito a uma perda significativa de mais de 50%. Justificando essa falta de resposta em poucos estudos, mas que, mesmo sendo um ou outro estudo, se divulga de uma forma alarmante e muitas pessoas acabam evitando a vitamina E. Só que a literatura é muito extensa em relação aos benefícios desse antioxidante, que precisa, especialmente nos dias de hoje, fazer parte da nossa suplementação. Mesmo porque nós pensamos também muito, se fala muito em vitamina D, mas nós precisamos da vitamina E para conseguir melhorar esse acesso dos outros nutrientes. Lembre-se disso e eu lhe pergunto, você está fazendo suplementação de vitamina E ou você já esqueceu dessas informações que ficou no passado? Bom, se você não está fazendo, eu queria que você refletisse nisso e converse com o seu médico para eventual suplementação. Quem sabe você faz uma experiência um tempo, depois mede os resultados dos teus exames e reveja o teu bem-estar e a tua eficiência antioxidante que pode ser medida para você saber se você está tendo uma proteção mais significativa. Se você puder, pense nisso com carinho e quem sabe fazer uma boa suplementação em relação a isso. Era isso que eu tinha para passar para você. Se você gostou disso, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos sobre essas dicas ou outras, clique aqui. E mais informações, entra no meu site, doutorrondó.com e você vai ter todo o tipo de acesso de informações que podem agregar no seu dia a dia para o máximo de saúde. Eu deixo um abraço e, não o máximo, mas o super saúde para você!